Vambora, largamos! Seguindo, senhores, hoje a gente vai contar a história de um carro que pra andar mais rápido tinha um freio a mais. Beleza, senhores, é mais um vídeo no canal do Turco e hoje, aqui na garagem do Turco, a história é do McLaren MP4 barra 12, o carro que em 1997 colocou um freio a mais e começou a andar mais rápido. Eu queria colocar 50 mil freios aqui pra ver se eu andava mais rápido, se isso fizer algum sentido pra você. Vamos começar a história em 1996, finalzinho de 1996, quando um engenheiro da McLaren teve a brilhante ideia de resolver o problema que esses carros tinham na época, de sair de frente, fazendo com que as rodas da parte interna da curva girassem menos e compensassem essa saída de frente, deixando o carro um pouco mais neutro. Um jeito de você fazer isso é o diferencial, mas ele queria um negócio um pouco mais agressivo, e tinha que ser um pouco mais agressivo porque o torque do carro de F1 é muito grande. E só o diferencial, nossa senhora, não ia, peraí, não ia ser o suficiente. Então ele bolou a ideia, ele teve a ideia de colocar um freio a mais no carro, mas esse freio não funcionaria da maneira tradicional. Que é o... Eu falei que precisava de 10 freios nesse carro. Esse freio não funcionaria da maneira tradicional, que é quando você freia o carro na linha reta, deixa ele rolar um pouquinho a ponta pra curva e faz a apex e reacelera. Não, ele funcionaria na metade da curva, nesse momento aqui. E ele funcionaria só nas rodas internas do carro, nas rodas que estavam fazendo a curva... Nas rodas na qual ele estava fazendo a curva, tá difícil de raciocinar aqui. Isso faria com que as rodas rodassem menos, as rodas traseiras tivessem mais ação, e o carro não sairia tanto de frente como... Esses carros saiam nessa época aqui. Piloto nenhum, quase nenhum piloto gosta quando o carro sai de frente, piloto bom. Não no meu caso aqui, eu não gosto quando o carro anda. O problema é quando o carro anda. Mas piloto de Fórmula 1 não gosta quando o carro sai de frente, porque você não tem muito o que fazer pra corrigir. Você tem que, de fato, andar mais devagar, ser mais lento na curva, porque a frente não vai querer virar, e aí você não adianta, você vai ter que estressar mais, vai começar a gastar mais pneu, fica uma... uma loucura. Quando o carro sai de trás, o piloto habilidoso, ele gosta, porque aí ele vai poder brigar com o carro. Não é tão eficiente assim também, um carro muito traseiro, mas pelo menos ele é mais divertido. E dá pra você compensar acelerando, usar isso a seu favor, fazendo o turning mais eficiente, enfim. Não exagera ali, ele é terrível, mas até certo ponto o piloto gosta do carro que sai um pouquinho de traseira, pra deixar ele mais arisco nas curvas. Mas de frente não tem jeito. E os carros de Fórmula 1 nessa época, saiam muito de frente. E aí a McLaren, a McLaren que estava mais ou menos na quarta posição no campeonato nessa época, estava atrás da Williams, que usava o motor Renault, estava atrás da Ferrari, estava atrás da Benetton, que também usava o motor Renault, mas já não tinha tanta bala na agulha assim, desde que o Schumacher saiu de lá, lembrando que o Schumacher saiu da Benetton, que foi pra Ferrari em 96, acho, 96, né? Ele foi campeão em 95, no final de 95, ele saiu da Benetton e foi pra Ferrari, pra tentar reconstruir a equipe que estava já há quase 20 anos naquela época, sem ganhar um título de Fórmula 1. E a McLaren estava lá, ela tinha penado muito, estava penando muito na Fórmula 1 também, desde que a Honda tinha saído da categoria, eles tinham passado... Opa! Não sou só eu que erro, eles tinham passado por um motor Peugeot, umas coisas terríveis, e aí agora estava com a Mercedes, já tinha, já era um motor bem melhor, já em 96, em 97, prometia ser muito bom também, uma evolução a Mercedes, vocês sabem como que a Mercedes é, pela que a Fórmula 1 tem hoje em dia aí, né? Mas nessa época eles estavam já crescendo, e já tinha muitas promessas de... de ser um bom carro. Mas faltava aquele pulo, faltava aquele... aquele segundinho a mais, aqueles décimos a mais, que faz com que um carro bom seja um carro campeão. E aí teve esse sistema de freio a mais, o cara teve a ideia e tal, mas assim, uma coisa é você ter a ideia no papel, outra coisa é você ter a ideia implantada no veículo, funcionando e indo para a corrida. A McLaren tinha muitas coisas para desenvolver nessa época, então demorou seis meses, entre a ideia inicial desse engenheiro, não vou lembrar o nome dele agora, talvez eu coloque no vídeo aqui, se eu estiver com preguiça eu não coloco. Até o momento em que ele foi para o primeiro teste. O primeiro teste seria com o David Coulter, nessa época, a dupla da McLaren era o Coulter e o Mika Hakkinen, eu acho que o Mika Hakkinen já tinha o status de primeiro piloto ali, não posso garantir com certeza, mas como não tinha nenhum título, essa coisa estava um pouco nebulosa ainda, o Hakkinen não tinha ganhado nenhum título, então estava um pouco nebuloso ainda essa decisão, talvez, não lembro. Mas o Coulter é quem ia testar esse sistema, a princípio, porque ele era um dos que mais reclamavam dessa questão do carro sair de frente. mas ele achou muito bizarro essa solução, ele falou, nossa, quatro pedais no meu assoalho, que vai ficar esquisito, porque o Coulter, ele usava a embreagem no pé ainda. O carro de Fórmula 1, nessa época, e eu acho que hoje em dia também, usa a embreagem basicamente quando vai sair na largada, e quando vai sair dos pits, basicamente quando vai sair da inércia, que são os dois momentos, numa corrida que ele está parado e tem que voltar a se movimentar. O Coulter achou meio esquisito, ah, não, deixa quieto. Muito bizarro isso aí. E aí, juntando o fato, de que ia ser mais difícil colocar no carro do Coulter, porque uma coisa é você colocar um pedal a mais e um carro que tem dois pedais. Outra coisa é um carro que já tem três pedais, você vai ter que colocar quatro pedais ali num carro, num assoalho estreito. Então, ficou mais fácil colocar isso no carro do Mika Hakkinen. Ele, no Hakkinen, ah, por que não? Vamos tentar, né? Teve a mente mais aberta nesse, nesse começo de utilização desse item. E aí, meus queridos, eu acho que não foi num treino em Jerez da Fronteira, na Espanha, no verão espanhol de 97. O Hakkinen foi pra pista, no começo não se entendeu muito bem com o freio a mais ali. Não se entendia, não entendia direito a hora que ele tinha que usar, mas a partir do momento que ele começou a entender... Nossa, tá passando que nem um foguete aqui. Que ele começou a... Ó, que é nesse momento que o carro vai sair de frente que você tem que frear, sem tirar o acelerador, sem tirar o pé do acelerador. Aí o negócio começou a andar, cara. Ele foi meio segundo de cara a mais rápido. Na primeira volta rápida, já entendendo, já treinando, já compreendendo todas as peculiaridades do freio adicional. Meio segundo a mais um carro de Fórmula 1 com um itemzinho a mais que você coloca ali que não tem nenhuma função aerodinâmica, não tem nenhuma função de potência, não vai adicionar mais aderência, nada. Meio segundo é muita coisa, cara. E esse era o salto que a McLaren precisava pra ser uma equipe boa, né? entre as quatro melhores ali, mas pra ser... e se tornar uma equipe campeã, de fato. A McLaren colocou esse sistema no segundo semestre em 97, e eles terminaram em quarto em 97. Mas, do momento em que eles colocaram esse sistema em corrida, até o final do ano, eles ganharam duas corridas. em 98, a McLaren já tinha um carro bom, porque assim, nada faz milagre, né? Isso aqui não faria com que a McLaren por si só andasse na frente. A McLaren tinha já um carro bom. No ano seguinte, um motor muito bom também, mas eles tinham principalmente mais compreensão de como que esse sistema poderia ser bem utilizado. Por exemplo, ele não poderia ser utilizado em qualquer curva. Curva de baixa, curva em que não tem muita carga aerodinâmica sendo exercida no veículo, não fazia sentido usar, porque o carro já não ia sair muito de frente. Então, não precisava usar. Curva de alta velocidade, em que não tem necessidade de frear nenhuma, também não faria sentido usar, porque você não vai frear numa hora que você não precisa frear, né? Não tem cabimento. Mas era nessas curvas aqui, ó, que às vezes você precisa dar uma tiradinha de pé ou um toquinho no freio para ajeitar o carro, que ao invés de você frear com o freio tradicional, que vai fazer o carro de modo geral sair mais de frente ainda, você freia só com esse freio especial que está programado para frear só a parte, só a roda interna do veículo. Opa, terminamos já. História boa, passa rápido. E aí, meu amigo, e aí que de 98 até a metade daquele ano, do começo de 98 até a metade daquele ano, a McLaren destruiu. Eles ganharam, assim, era uma coisa, quase uma Mercedes hoje em dia. Até que a Ferrari também descobriu, até que a Benetton descobriu, até que a FIA pediu para ver o que que era, e aí eles decidiram banir esse freio adicional na McLaren na metade, mais ou menos na metade de 98. E como que eles descobriram isso? Um fotógrafo tirou uma foto do carro da McLaren na metade da curva ali. Beleza, num momento que o carro está mais lento na curva ali, na Apex, e ele viu que o freio estava incandescente, os freios de Fórmula 1 ficam incandescentes mesmo na hora de freinar. Mas carro nenhum de Fórmula 1 freia na metade da curva. Na metade da curva você tem que estar preparando já para reacelerar o carro. E ele falou, mas que estranho, o carro da McLaren está freando na metade da curva, está com o freio incandescente na metade da curva. E foi aí que começaram a perceber que era só um lado que ficava incandescente. Um momento que não precisava ter freio nenhum, mas tem um lado que está ficando incandescente e começaram a ligar uma coisa na outra, essa melhoria repentina da McLaren, esse salto de qualidade da McLaren e foi aí que a FIA pediu para ver, né? Vamos investigar, vamos ver o seu carro o que tem. E foi quando saiu essa questão do segundo freio aí. aí foi uma choradeira, a McLaren, a Benton chorou, a Ferrari chorou, as outras equipes começaram a reclamar também e a Ferrari tem muita força nos batidores da Fórmula 1, desde sempre teve, até que foi banido. não adiantou muito porque a McLaren ganhou em 97, em 98, em 99, o Hakkinen foi campeão em 98, em 99, eu acho que até a Ferrari foi campeã de consultores em 99, mas campeão de piloto mesmo foi o Mika Hakkinen nesses dois anos. E muito por conta dessa questão dos freios aqui. O MP4-12, que era o carro que para andar mais rápido, ele colocou um freio a mais no seu assoalho ali. Ah, isso aí, senhores, uma historinha engraçada, uma história curiosa, porque esse carro, esse MP4-12, está disponível no automobilista para você usar de graça, você vai lá entre os V10 de geração 1, vai estar esse carro disponível para você lá. é muito legal, ele é difícil para entender, eu entendi uma curva ou outra ali, mas é muito legal quando funciona, você sente de fato a frente que está indo para fora da curva ali, ela voltar, ela voltar para a tangência normal do carro ali, é difícil de pilotar, de fazer funcionar, mas quando funciona é bem legal. No mais, deixa like, comenta, compartilha, coloca aí o que vocês acharam desse veículo, utiliza ele aí no EMS2 e testa e depois coloca as opiniões que vocês tiveram a respeito desse veículo aqui, se eu tiver falado alguma bobagem me corrijam também e a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na garagem do Tupo, beleza? Falou pessoal, tchau, tchau.